Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Sério. Obrigado. 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 Down,premise. Com Hemet. Com Hemet! Caramba, me diga a boa boa. Me diga a boa boa. Gostar da lei pegou, cara. Gostar! 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 Estressando, mas é um chão de ar, estou. Gostar! 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 Eh! Ah! Ha! Ah! Ah! Holiday Aplausos Aplausos Trai não convertido no Uruguai Placar Brasil 12, Uruguai 5 Aplausos 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 E aí, imaginação do campeonato, o que eu mantenho? Só um vídeo que quer ver aqui, tá? Eu quero te missar, ó, já caiu! Mais aqui! Obrigado. 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 Final de partida. Resultado final. Brasil 12. Uruguai 5. Próxima partida. Feminino. Colômbia versus Paraguai. Brasil! 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 Brasil!